O agronegócio e a economia exportadora estão tornando o Brasil uma das maiores potências do planeta. Por isso, escolhi o curso de agronomia da Nuesc Campos de Xancherê. Um curso que prepara o acadêmico para os novos desafios do mercado mundial. A alta qualidade do curso e a estrutura de primeiro mundo irão fazer a diferença no meu futuro profissional. Meu nome é Gilson e aqui na Nuesc eu construo o meu futuro. Obrigado.